É só vir aqui, o que é que se passa? Ok Mas eles não estão a ser detectados Alguns Ok, eu estou a fazer double shoot Nós chegamos a fazer double shoot Ok Aqui não há eagle eye Não, não Aqui Um já foi Boa O outro Tá down Tá down Boa, boa, já está mais um Faltam um Dois Faltam um Vem recorre, recorre que é melhor recuar Ah sabe, tem câmara Mas ele não está no eagle eye Tá tá, os mortos Ah sim, os mortos Ele não está Eu só sei que não está Candelili Fuuu O que é isto? Matou um porco aqui dentro Peidaste? Foda-se Agora já não se ouve Há muito tempo não se ouviu isto Não sei se ir lá fechar a porta a JB É quando ninguém abrigou Não, não Aquela Aquela lá à frente Tem sensor, pá Vamos para dentro Como é só um Vem Vem Bora Vai ajudar o JB Fazemos double shooting Não, podias abrir o Ricky Fazemos double shooting Vai fazer double shooting Vai fazer double shooting Ok Só está doendo Pronto então nós ficamos aqui Double shoot aqui Ya, isso Aqui assim Ya, aqui Está ali Então pronto Calma, calma Black não Anda Ricky Não, não, não Deixa estar, deixa estar Olha, está aqui Olha, está aqui Não disse que ele não ia ficar ali Quem é que me rouba o Ace? Desta vez Foi tu, não foi amor? Foi Foi Fale isso Vemos assim De novo QueSoク Deimo Que Quanto Deimo 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 Collar Deimo Sim Deimo agora fala como se fosse